A fécula de araruta, ela é oriunda da araruta, uma punk, uma planta alimentícia não convencional e é cultivada por populações tradicionais, populações menores, então ela não é muito conhecida. Ela é de difícil extração, essa fécula, então ela não é muito conhecida no mercado e também não vende em qualquer lugar por conta disso, tá? Mas ela é excelente para agregar liga, agregar maciez aos produtos. Ela também atua dando leveza. A fécula de araruta, ela é rica em fibras, então ela também enriquece a preparação nutricionalmente, coisa que o polvilho doce não faz. Então a fécula de araruta é excelente porque ela também possui sabor e aroma neutros, assim como o polvilho doce, né? Então se você tem acesso a essa fécula, utilize em suas receitas porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Além disso, o grano da fécula de araruta é fininho, assim como a fécula de mandioca. Então vai atuar melhor nas preparações, vai dar um resultado melhor, tá? Você pode utilizar. A substituição, como eu disse, no polvilho doce pela fécula de araruta e a fécula de araruta você pode substituir também pelo polvilho doce somente, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.